Oi gente, hoje são domingo, último dia de outubro e eu vou conversar com vocês sobre um tema que é o seguinte eu acabei de ficar presa no elevador de serviço, que eu tô com o João Paçoca aqui no meu colo ele tá com feridinha na cabeça, então não posso deixar ele lá atrás, porque ele fica se coçando e a feridinha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó aí ele tá aqui, ele tá preso no cinto, tá tudo, deixa eu mostrar pra vocês, tá tudo certo ó tá preso aqui em dois cintos, não tem problema, eu tô dirigindo, mas o celular tá aqui no console do... não tem problema, tá tudo, tudo sob controle mas eu quero conversar com vocês sobre a sensação de solidão aproveitando que eu fiquei presa agora no elevador com ele, no elevador de serviço ai sujou eu aqui, deixa eu limpar aqui, a pomadinha da cabeça dele me sujou eu sou uma pessoa prevenida né, tem papel higiênico no carro pra dar e vender porque ele é cachorro né, ele não vai no banheiro, ele vai na rua e a gente tem que ter as coisas pra poder limpar a sacolinha dele tá ali atrás tá tudo sob controle, no carro tem lixinho mas aí vamos conversar sobre essa sensação de solidão que me deu dentro do elevador que eu fiquei presa dentro do elevador com ele agora rapidinho saiu, tudo deu certo, tudo tranquilo mas eu quero conversar sobre... sobre... vou tirar esse óculos lindo, maravilhoso porque já tá chovendo aqui em Vitória, chove em Vitória então deixa eu botar esse óculos, eu vou ver onde que eu vou botar que o bichinho tá com a pata aqui no... tá aqui mesmo então, Cássia, como que você consegue dirigir com o John no... o John no seu colo porque eu dirijo desde que eu tenho 17 anos então já são 43 anos que eu dirijo ai Cássia, mas tem que ter atenção, eu não consigo dirigir e falar eu consigo dirigir e falar porque dirigir não impede a gente de falar por isso que não é proibido dirigir e falar e aí eu gravo porque eu tô olhando o trânsito mas eu gravo porque eu tô falando, tô falando sozinha então vamos conversar sobre solidão as pessoas que sentem a solidão tanto que solidão é um dos fatores que estão levando muitos idosos, muitas pessoas nessa época da pandemia no auge da pandemia, né? Porque a pandemia agora já tá bem menor porque o mundo já foi picado o mundo já foi picado, tivemos várias picadinhas lembre-se que não pode falar essas palavras do objeto da picadinha porque não pode, tem palavras que não podem falar então, são as questões das mídias sociais a gente tá vivendo essas questões das mídias sociais vocês já sabem o que é a meta, metaverso? eu fiz vários posts ontem no History eu estudei muito sobre o que Zuckerberg e vai implantar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp na verdade o Facebook não vai acabar Facebook era a marca total Facebook é o empreendimento que acoplava o Facebook mídia social, Instagram e WhatsApp e a realidade virtual que ele tem também o nome da outra empresa dele, eu não lembro ainda ele vai transformar essas quatro empresas na meta a meta vai ser a que vai transformar em metaverso é o mundo virtual é o mundo virtual que você conversa com o mundo virtual mas vai no meu History que eu fiz a postagem, então tudo lá tá escrito meta no feed aí você clica ali, você vai entender tudo o que aconteceu no dia 28 de outubro que o Zuckerberg o mundo vai mudar depois que o Brasil tiver o 5G nós vamos viver um outro mundo vai ser um mundo virtual um mundo de uma realidade virtual e meta vem do grego que quer dizer além e aí o mundo vai ficar mais com pessoas que tem a solidão pessoas que não sabem viver com elas pessoas que sentem solidão são pessoas que não sabem viver com elas são pessoas que tem baixa autoestima tem complexo de inferioridade tanto que na época da adolescência você precisa muito estar com gente ao seu redor eu lembro que eu com 20 anos 20 nada, 19 anos eu ia pra praia tinha que chamar quase 15 pessoas pra ir pra praia que cada uma me supria numa necessidade que eu tinha interna então por isso que o adolescente anda muito com jovens o adolescente anda muito com jovens o adolescente anda muito com outros adolescentes na infância não a criança precisa da família a primeira unidade terapêutica é a família a segunda unidade terapêutica é a escola e depois quando entra na adolescência com 10, 11, 12 começa a buscar os grupos afins pra poder se constituir pra colocar em pauta aquilo que tava dentro de você mas cá, você tá falando de solidão pra que você tá explicando isso? pra entender porque que muitas pessoas hoje sentem essa solidão sentem esse vazio dentro delas sentem essa sensação de que elas estão só e ó, falar uma coisa pra vocês meu filho casou no dia 14 de maio ele mudou, quem casa quer casa ele vive na casa dele com a minha filhinha Camila eles são um presente de Deus na minha vida todos dois meu filho é um presente de Deus na minha vida e escolheu pra ser esposa dele um presente de Deus na minha vida é um casal, sabe? eu botei aqui no feed tem o vídeo deles na chuva eu achei lindo eles são, além de ser lindos por fora eles são lindos por dentro meu filho não poderia ter escolhido uma princesa mais generosa do que a esposa dele então é um casal fantástico vai me dar três netinhos segundo ele vão ser três netinhos o John vai ficar com ciômes quando os netinhos nascerem mas enfim, eles mudaram eles estão na casa dele constituindo a vida deles vejo ele, eu vi ele sábado no dia do meu aniversário tem uma semana que eu não vejo ele mas tá tudo bem não tem que questionar é a vida a vida tem que seguir seu fluxo muitas pessoas falaram pra mim assim, Cássia eu imaginei que você ia viver um ninho vazio fodarástico na verdade, até eu imaginei até eu me surpreendo em saber que eu não tenho essa sensação de falta que eu imaginei que eu ia ter de verdade eu imaginei que eu ia ter eu imaginei que eu ia sofrer um ninho vazio eu imaginei que eles iam me fazer muita falta os dois porque Camila nesse ano da pandemia ela ficou full time lá em casa porque o escritório deles Mendes e Mendes Associados eles tem um escritório de advocacia ficava foi Lorenzo fez o escritório na minha casa e ela ia pra lá e trabalhava ia que chegava às oito e ia embora todo dia às dezenove então eu aprendi a caminhar mais com ela ainda na época da pandemia eu falei caramba na hora que esses dois mudarem pra casa deles um apartamento lindo que meu filho comprou meu filho é um empreendedor de sucesso ele é o lolô do iPhone vocês já seguem ele precisar de tudo da Mac ele vende tudo computador Airpods Airpods iPhone o Mac tudo tudo procure o lolô do iPhone sabe o Instagram dele eu acho que é aberto Lorenzo Rodrigues Mendes pra vocês saberem que é meu filho e a Camila é a Camila Pacheco vocês sabem a coincidência a Camila era Camila Rodrigues Pacheco Malizek hoje ela é Camila Rodrigues Mendes eles tem o mesmo sobrenome só que ela tem o Pacheco e o Malizek que é do pai dela Pacheco da mãe e ela tem o Rodrigues vocês acreditam que ela tem o Rodrigues e ele quis que ela tivesse o Mendes Mendes com Z que é o Mendes porque o pai dele é argentino então ele tem dupla cidadania então na verdade os dois são Lorenzo Rodrigues Mendes e Camila Rodrigues Mendes o Rodrigues é meu é da minha família então por que que eu tô falando essas coisas? eu quero explicar a vocês solidão é quando você não gosta de você solidão é quando você tem sensação de despertencimento da vida solidão é quando você vê que nada te completa nada aí você tem a sensação de solidão porque na verdade quem tem que te completar é você quem tem que ter essa sensação de completude é você e mesmo assim a gente sempre vai ter uma sensação que nos faltam algo porque seres humanos são assim só que nós temos que cada vez mais diminuir essa sensação de algo estar nos faltando porque não é algo material nunca nunca foi algo material não é algo material que nos falta o que as pessoas sentem quando vem o meu consultório online porque tudo no meu instituto é online o instituto Cássia Rodrigues funciona 100% online a formação em psicanálise ela é 100% online a pós-graduação que vai ter ano que vem para quem tem graduação a psicanálise quem tem quem quer fazer pós-graduação tem que ter uma graduação completa por favor vocês vocês que tem só o ensino médio vocês tem que entender que só com o ensino médio você não está capacitado a ser um psicanalista ah, mas a psicanálise é livre mas é uma das formações mais sérias que eu conheço mais até do que a psicologia então a psicologia você pode ter um ensino médio lá, vai lá faz a sua graduação de psicologia mas a psicanálise você tem que ter previamente uma formação uma formação superior que não necessariamente é em médicos e psicólogos porque a psicanálise ela não é fechada só para psicólogos a psicanálise é aberta a qualquer tipo de graduação então nós temos que ter esse entendimento que o ensino médio sabe esse mundo de charlatões que várias pessoas com o ensino médio vão fazer curso de coach constelação e master coach e PNL e se torna terapeuta ah preguiça hein preguiça hein você faz um curso de coach de quatro finais de semana você acha que você está habilitado para atender a sua preguiça Kassi mas você está falando mal do coach não porque eu tenho a formação em coach mas se eu tivesse só a formação em coach só economista eu não estou habilitada para atender emocionalmente as pessoas que estão sofrendo disso que eu estou falando da solidão tem pessoas que estão se sentindo só no meio de um show com 100 mil pessoas em volta eu fui no Rock in Rio 2016 nunca vi tanta gente junta imagina se eu não tivesse a sensação de completude dentro de mim eu ia estar vazia no meio de 100 mil pessoas então essa sensação de estar vazia essa sensação de estar sozinha essa sensação de você não ter o apreço seu por você se chama solidão e solidão gera ansiedade gera transtorno de ansiedade gera os transtornos de pânico solidão faz você no dia que está chovendo vitória chove vitória chove é uma semana você tem a sensação de tristeza eu confesso para vocês que eu gosto do sol o sol da praia de andar na praia de ver o sol de ver o mar azulzinho esse tempo cinza é um tempo que parece triste tanto que os países nórdicos tem a depressão sazonal que é a depressão que acontece por causa do tempo frio os países nórdicos na Europa aí tem uma depressão que chama depressão sazonal a depressão que acontece em tempos frios e lá como vive seis meses de tempo frio e seis meses de tempo não frio então lá tem lá até acomete muito os países mais frios eles tem a depressão sazonal que chama depressão por tempos frios tempo frio tempo cinza o sol traz mais alegria o sol traz mais a energia mas essa chuva não me faz desesperadamente sair de casa atrás de companhia porque eu tenho a melhor companhia a melhor companhia não é a companhia do meu filho da minha nora e eu amo meu filho meu filho é a pessoa que eu mais amo depois de mim não é a companhia do meu marido e meu marido decidiu ficar lá em campos se recuperando do coronga que ele teve ele quer ficar lá e ok ele está de licença tem mais é que ficar lá ele tem que fazer o que a vida dele o que ele deseja para a vida dele ele não me pertence ele pertence a ele como eu não pertenço a ninguém eu pertenço a mim então quantos casamentos acabam porque a pessoa casa acreditando que o outro vai te fazer feliz ai cansa mas a bíblia fala que você casa para fazer o outro feliz é mesmo é desse jeito o contexto a bíblia fala que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo então antes de entender um versículo separado fora do contexto porque muitas pessoas entendem o versículo fora do contexto eu sou temente a Deus eu acredito em Deus ai mas você é psicanalista e acredita em Deus Freud não acreditava Freud era outro contexto Freud é judeu então ele tinha lá ele não queria transformar a psicanálise numa religião por isso que ele foi do jeito dele mas vocês tem que estudar a obra do Freud para entender quem é Freud para depois abrir a boca cheia de dente e falar Freud era ateu Freud era maconheiro Freud era cocaineiro aqui Freud não era nada Freud era um cara à frente do seu tempo igual Elizabeth Rodinesco falou na obra dele um homem para além do seu tempo a última obra da biografia do Freud comprem 2016 2015 a historiadora psicanalista francesa Elizabeth Rodinesco fez essa obra eu sugiro vocês porque tem três obras do Freud que valem três obras não três biografias do Freud que valem a pena a de Peter Gueia de Enert Jones Enert Jones foi primeiro livro 1, 2 e 3 Peter Gueia aquele livro grossão que fala do Freud também e a última agora 2015 2016 da Elizabeth Rodinesco essa francesa que ela fala Freud é um homem para além do seu tempo então Freud é um homem extremamente contemporâneo ah mas ele está arcaico foi em 1896 que ele falou a psicanálise a psicanálise já tem 125 anos já é uma coisa muito arcaica é a neurociência tem cada vez comprovado o quanto que a psicanálise estava certa Freud nasce da neurologia né Freud vem da neurologia então ele era um médico ele é um médico neurologista né e aí ele começa ele seria o cara que descobria os neurônios e não seria o Cajal o espanhol Santiago e Cajal então nós temos que entender que essa solidão ela provoca em muitas pessoas a melancolia gerando a depressão não a melancolia do temperamento gerando essa sensação de não pertencimento de você não se pertencer de você não estar completa essa sensação que você tem de vazio esse vazio que te persegue isso é falta de análise você sabia disso? toda vez que você sente esse vazio essa falta essa sensação de de despertencimento geral você precisa fazer análise você análise não é porque você tem problemas porque todo mundo tem problema já viu alguém que não tem problema me conta aí quem não tem problema eu pelo menos se eu começar a contar para vocês tenho uns 5 de estimação e que não me largam uma mãe com 87 anos que me dá preocupação hoje mesmo ela falou que a pressão dela subiu muito então sempre me dá preocupação eu tenho muito zelo por ela sabe tem um problema de não ter mais meu pai aqui quer problema maior de deixar de ter que conviver com a pessoa que você amava conviver deixa eu limpar aqui essa lente que está muito suja gente espera aí um pouquinho vou passar aqui um paninho rapidinho vai sair preto mas eu estou aqui só estou limpando a lente aproveitei que eu parei o carro melhorou? melhorou nada deixa eu dar uma limpada ali deixa eu parar para limpar estou limpando a lente acho que é porque o tempo está cinza enfim então tem vários problemas essa recuperação do meu marido que tem 70 anos que está se recuperando do coronga o início do casamento do meu filho que tem os intempéries do início de casamento que todo início de casamento são duas famílias que se juntam e se tornam uma nova família então são os problemas corriqueiros da vida viver é elaborar problemas só que isso não pode me impedir de ter sensação de alegria de ter sensação de construir minha vida de ter sensação de ir para frente todas as vezes que você acha que é seu marido que é sua esposa que são seus filhos que são o seu gestor que são sua mãe seu pai sua irmã seu tio seus amigos que tem que fazer algo por você você já começou errado ninguém tem nada ninguém tem nada se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você esse alguém está dentro de você você tem feito o que por você porque não não é o que você tem feito o que por você você tem cuidado da sua vida você tem sido pleno com a sua vida Freud falou que tem duas coisas que fazem nós nos constituirmos e que vale a pena na vida a primeira coisa é amar amar quem amar o marido amar a esposa amar o periquito o papagaio e o gato e o gol do retrieve amar você amar e trabalhar só que as pessoas interpretam o que Freud falou de amar o marido ok eu vejo muitas pessoas dependentes emocional por isso até que eu estou fazendo as lives as lives exclusiva para membros o tema é pessoas abusivas versus pessoas dependentes emocional esse é o tema que eu estou fazendo nas lives exclusiva até para ensinar as pessoas pessoas que só se relacionam com abusivos quem são pessoas são as pessoas dependentes emocional porque quem não é dependente emocional vai enxergar o abusivo e vai se pirulitar porque o abusivo é aquele sedutor aquele maravilhoso que chega prometendo eu vou te dar o céu meu bem e o meu amor também pode acreditar numa coisa todo mundo que promete que vai te dar o céu esquece que primeiro para dar o céu é bem complexo ninguém te dá o céu então você tem que esquecer isso segunda coisa você tem que acreditar que você tem que se amar é o princípio da bíblia não seria? Freud não falou o princípio da bíblia é a mesma coisa então você se ama você gosta da sua companhia eu gosto de um videozinho que eu postei muito tempo no feed do instagram que você chega em casa não tem ninguém você decide se aquilo é solidão ou se aquilo é a melhor companhia você sempre decide quando você não tem ninguém você continua tendo você quando você não tem ninguém você continua tendo a sua companhia quando você não tem ninguém quando você vamos dizer que todo mundo te abandonou igual lá a esposa do Jó também ficou só com ele mas mete o sarrafo nele mete o sarrafo nele rejeita seu Deus e vai embora aí ainda falam pra mim que a esposa do Jó era maravilhosa deita John a esposa do Jó da bíblia lá ai Cassio por que você está comparando com a bíblia porque tem muitas pessoas que vem e acham não Deus me basta mas você se basta não Deus é meu terapeuta mas você se consegue falar pra você a verdade porque muitas pessoas estão numa oração meio depressiva Jesus volta logo Jesus volta logo sabe Jesus volta logo na boca de algumas pessoas quer dizer essa vida é tão difícil peraí John essa vida é tão difícil essa vida é tão pesada que eu quero logo sair dessa vida a pessoa não tem coragem da finitude da vida dela e não tem mesmo tem que procurar ajuda terapêutica se você está pensando em terminar com a sua vida você tem que buscar ajuda pra entender por que que você está no setembro amarelo sabe o mês de prevenção ao final da vida e a depressão é a segunda doença que mais mata no mundo depois de pressão alta coração AVC as doenças do coração é a segunda doença que mais mata no mundo a primeira é a doença do coração então nós temos que entender que essa nossa psique é uma psique complexa é uma psique que precisa de ajuda terapêutica se você chega em casa aí você estava no trabalho com um monte de gente happy hour foi maravilhoso sexta-feira maravilhoso quinta-feira amanhã é feriado todo mundo viaja maravilhoso no último feriado eu viajei e voltei corongada né voltei corongada sabe então feriado da pátria aí você decide ai Cássia você decide não você tem que escolher que a sua vida tem que ser aquela vida que Espinoza falou e o Clóvis de Barro esse filósofo moderno falou a vida que vale a pena ser vivida você tem uma vida que vale a pena ser vivida a sua vida vale a pena ser vivida Espinoza que falou o princípio da felicidade o princípio que a felicidade está dentro da gente só que a gente tem muita cultura do banquete de Platão o banquete de Platão que fala da completude nós éramos seres andrógenos lá no banquete de Platão no banquete de Platão também fala a questão da caverna que aí vocês depois leem no banquete de Platão Platão é um filósofo da Grécia Antiga antes de Jesus tem Sócrates Platão e Aristóteles Platão escreveu Sócrates né que Sócrates não fez nenhuma obra e Aristóteles é da universidade né universidade aristotélica o Aristóteles é aquele que fala do hábito né a perseverança no hábito que faz você mudar a sua vida então o Platão lá no banquete de Platão ele fala que nós éramos seres isso é da mitologia grega né nós éramos seres nós éramos seres andrógenos gente dois carros por isso que a gente tem que dirigir olhando pra frente olhando pra trás nós éramos seres andrógenos com duas cabeças cada ser era com duas cabeças quatro braços quatro pernas e Zeus veio e separou os seres e separou uma cabeça pra lá uma cabeça pra cá dois braços pra lá dois braços pra cá e aí esse ser que se separou segundo o banquete de Platão eles ficaram atrás daquela falta da completude aí na renascença veio de novo o mundo romântico da busca daquilo que te falta e aí depois Fábio Júnior vem cantar uma gêmea bota um negócio na tua cabeça bota um negócio na tua cabeça ninguém completa você sabe por quê? essa sensação de completude tem que vir quem me completa sou eu Cassius é um pensamento egoísta você que se completa ok então agora meu filho tá casado na casa dele tem que ser feliz com a esposa dele a escolha dele tem que batalhar pela felicidade dele meu marido tá lá em campus quer ficar lá na licença dele de coronga e aí? minha mãe tá na casa dela cada um tá vivendo a sua vida já parou pra pensar se fosse meu marido que me completasse quer dizer eu ia ficar esses dois meses que ele tá lá de licença vazia eu ia ficar infeliz ai meu filho então casou tem gente que eu atendo que tem dois anos ainda que tá vivendo nenhum vazio porque o filho foi embora ou a filha foi embora a filha que dava beijinho nela toda de manhã ou o filho que dava beijinho todo de manhã não tô falando que não tem que dar beijinho não não é isso que eu tô falando eu tô falando o seguinte quem tem que completar você é você você se completa você chega no espelho fala ei bom dia a pessoa mais importante da vida ame a Deus sobre todas as coisas mas ame você em segundo lugar ame a Deus sobre todas as coisas ame a Deus mas ame você ame você ame você tem amor por você tem amor por você ame você aprenda a amar você no dia que você aprender a amar você de verdade você não vai precisar tá numa balada pra ser feliz você não vai precisar de carnaval pra ser feliz você não vai precisar de férias pra ser feliz ai tô esperando as férias porque eu quero ficar feliz nas férias você tem que ser feliz agora fora das férias as férias só vai fazer você ser mais feliz a balada só vai fazer você ser mais feliz tudo tem que fazer você ser mais feliz porque se você tá esperando isso para ser feliz pode ter saber uma coisa você não vai ser feliz porque a felicidade tá dentro da gente a felicidade não é quando eu comprar o carro porque aí quando você compra o carro aí você vai precisar de outro carro ai não agora eu quero outro eu tenho esse jipe maravilhoso eu há muitos anos na minha vida eu gosto de carro grande eu gosto de SUV então quando eu era jovenzinha eu sonhava em ter um caravan da Chevrolet carro grande aí eu tive um palio adventro lá no ano 2000 eu tive um palio adventro aí a vida agora me deu a vida e trabalho que eu amo o que eu faço eu amo trabalhar a vida me deu oportunidade e eu comprei esse jipe graças a meu amigo da Drymobil eu moro em Vitória do Espírito Santo e eu comprei esse carro com meu amigo Rodrigo Dutra ele é o dono da Drymobil a Drymobil fica na praia do canto em Vitória do Espírito Santo e é um carro usado eu não compro carro zero não então porque carro zero você paga muito caro e esse aqui era novinho quando eu comprei e aí Drymobil Dry de dirigir mobil de móvel então Dry D-R-Y mobil comprem lá vai lá na avenida Rio Branco bota avenida Rio Branco Drymobil vai lá procura Rodrigo Dutra e compre seu carro com ele ele tem os melhores carros pra você caça jabá pra ele por quê? porque eu amo o Rodrigo eu tenho gratidão por ele você já viu alguém te oferecer um carro que é o carro dos seus sonhos abaixa a cabeça aí aí o Rodrigo me ofereceu o carro dos meus sonhos então nós precisamos ter essa maturidade pra entender que a felicidade não vem porque eu comprei o carro aí agora eu quero eu quero a felicidade porque eu quero ir pra Portugal eu tenho passagem eu compro né em cartão então eu tenho eu tenho passagem pra ir pra Europa só que eu não posso ir porque a minha vacina foi foi VAC VAC início VAC então aí eu tenho que esperar agora tomar a terceira dose que não é VAC que é outra eu não posso falar os nomes que não pode falar esses nomes a gente não pode falar várias coisas a gente não pode opa o buraquinho a gente não pode falar várias coisas então nós temos que ter uma maturidade pra isso cácia me dá agonia você dirigir falando no celular e esse cachorro ainda no seu colo te dá agonia aquilo que te incomoda no outro fala de você não fala do outro não o John Paçoca não tá me incomodando aqui no meu colo sabe por quê? eu poderia ter colocado ele lá atrás nossa quanto buraco nessa rua gente eu poderia ter colocado ele lá atrás mas eu escolhi colocar ele na frente sabe por quê? ele tá com essa feridinha uma dermatitezinha que deu nele ou ele fica aqui na frente ou eu boto ele lá atrás com aquele colar aquele nossa muito buraco então eu escolhi botar ele aqui na frente Cássia não tá te atrapalhando dirigir não porque eu continuo vendo pra frente continuo vendo aqui vendo no retrovisor tá tudo certo e ai Cássia é perigo quer me beijar gente tá me lambendo deita John deita aí deitou sabe ele é um ser humanozinho gente que é o sistema límbico total ele é uma criança de um ano que nunca vai crescer que nunca nem vai crescer que vai ter que sempre fazer concorra no jornal então nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida porque quando a gente tem esse cuidado com a nossa vida acho que eu vou botar gasolina aqui gasolina aqui tá barata então a gente tendo esse cuidado com a nossa vida a gente é mais feliz Gasolina comum é onde? Comum, gasolina comum Desse lado posso parar? Bota a gasolina que tá barata aqui, gente Gasolina tá quase 7 reais aqui, eu vi mais barato 6,70 Gasolina na terra de vocês tá quanto? Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo Que eu vou botar gasolina, minha bolsa tá ali atrás Eu vou ter que pegar a bolsa lá atrás, gente E faz a live, bota a gasolina Para o carro Pois é, quem sabe faz ao vivo, não fica atrapalhada Ainda passa a ver o preço da gasolina Que eu tô indo almoçar na casa De uma família maravilhosa Eles me chamaram pra almoçar Vocês acreditam que tem dia que não tem programação nenhuma Hoje a programação era lá Tinha uma pessoa que me chamou pra ir também almoçar longe Gente, aí você pode escolher a programação Sabe? Mas aí eu já tinha combinado com a minha amiga É óbvio que eu vou lá na casa dela almoçar Tô indo, tô a caminho Imagina, era meio dia e o almoço São meio dia e cinquenta Tô eu aqui Então Mas e você vai pra almoçar, Cassia? É, vou pra almoçar Mas mais importante é a companhia Eu amo estar com as pessoas Ser uma pessoa que tem essa solitude Que tem gostar de si Não te impede de você também gostar da companhia dos outros Isso não impede você de gostar da companhia dos outros Só que antes de gostar da companhia dos outros Você tem que gostar da sua companhia Você gosta da sua companhia? Você gosta de estar junto com você? Você gosta de ter um tempo com você? Ontem choveu em Vitória E como eu vi esse negócio do Zuckerberg Que ele criou essa questão da meta Aí todo mundo começou a falar que o Facebook ia acabar O Facebook ia acabar O Facebook não vai acabar O Facebook vai continuar sendo o Facebook O que aconteceu? Esse negócio da meta Ele criou a meta baseado lá na metaverso Que é a realidade virtual É aquela realidade que você vai falar assim no ar Você vai jogar Você vai ter que ter óculos Você vai ter que ter relógios Se completa, por favor Tá bom aqui? Tá Peraí, eu vou parar aqui Mas aí, tadinha, tá dodói Hã? Não, a cabecinha É, porque é gol de retriever Você completa, por favor? Obrigada Só um minutinho, galera Pegar minha carteira Vou pegar a carteira Ah, tá ferro, gente Então Só um minutinho Paciência É Vocês estão comigo junto nesse momento De bota Aqui a cabecinha dele, estão vendo? Deu uma dermatite aqui na... Ó, tá vendo a cabecinha dele? Deu uma dermatite E aí Ele tem que ficar com esse... Cadê? Cadê? Ele tem que ficar com isso aqui Você já ouviu isso aqui? Que tem que prender no colar na cabeça dele? Ele tá traumatizando Quando ele vê esse negócio Porque às vezes, de noite Eu tenho que botar ele com esse negócio Ó, ele fica apavorado Porque ele se coça E a feridinha dele tá cicatrizando Mas à medida que ele se coça Ele vai... A feridinha que tá abrindo Tá abrindo, vê A feridinha que tá formando casquinha Ele vai lá, tira Aí vai ficando uma ferida constante Então, ontem Eu deixei ele até 100 Eu deixei ele... Peraí, deixa eu passar o cartão aqui Por que que a gasolina aqui tá mais barata? Deu até medo de botar aqui É que a pessoa chama, amor Tá mais barata não Tá o mesmo preço É? Ah 6,70, né? 6,70 Isso aí Tá Deu quanto? 108,11 Você passa aqui, por favor? Não tá mais barata não Crédito ou débito? Pode ser a mesma coisa? Mesmo preço? Então tá no crédito Então tu quanto é lugar? Tá 6,70? Nem todos Tem um lugar que tá quase 7 reais Dependendo do lugar Mas lá pra frente tá 6,65 Ah lá pra baixo tá mais barato? É, no posto do Mineirão Mas lá... Não é posto bandeirado não É posto bandeira branca Então... O que que é bandeira branca? Posto que não tem nome Tipo assim... Ah, tá É Shell, Ipiranga, BR Então esse aqui não é picareta Porque é Shell Não, porque me deu um pouco de medo Não quero minha via, não Me deu um pouco de medo Porque tem tanta focatrua, né amor? É, você viu? Só adota descalma Quero não Obrigada, tá? Tchau Acabou já de pagar Então vamos continuar nossa live É ou não é um fofo esse cachorro, gente? Dá licença, John Dá licença, dá licença Então... Ai meu Deus, me sujei tudo de novo Cadê o trapéu? A pomada dele Pra cicatrizar E ele tá tomando também um corticoide Pra ver se cicatriza rápido Porque como ele mesmo tá se ferindo Vamos continuar nossa saga Então, todo mundo parando aqui Acho que aqui deve estar mais barato Porque eu tô indo lá almoçar Na casa da minha amiga Minha amiga mora no município da Serra Que me chamou pra almoçar lá Cássia, como que você consegue John no seu colo Dirigir, falar Mulher não é multitarefa? Não Dirigir pra mim É algo que tem que ser assim Então, decida Decida A ser uma pessoa Que se completa Decida Ser uma pessoa Decida Ser uma pessoa Tá vendo a feridinha dele aqui? Teve que cortar a cabeça Teve que cortar o cabelinho O pelo dele Decida Ser uma pessoa Caça, mas eu sinto angústia Eu sinto Ele tira a marcha Esse cara de pau Eu sinto angústia Eu sinto Muita dor Meu marido não gosta de mim Meu marido me trata mal Caça, minha esposa Não tem carinho por mim Minha esposa não diz Todo dia que me ama Meu marido não diz Todo dia que me ama Meu filho me trata mal Minha filha me trata mal Todo mundo me trata mal Eu só tenho relacionamentos abusivos Perto de mim Então, para E pensa Por que que você Se retroalimenta Com relacionamentos abusivos Eu sugiro para vocês Uma minissérie Que eu chorei a beça Nessa minissérie Porque eu lembrei muito Como foi difícil Criar Lorenzo Sozinha Porque lá ela cria A filha sozinha Made M-A-I-D M-A-I-D Made Que quer dizer Governanta, empregada Faxineira Ela é uma faxineira Na minissérie E a vida dela É muito difícil Ela tem um total Abandono de todo mundo Mas ela vive Pela filha dela E nessa minissérie Eu vi três coisas Que eu gostaria de ver Na vida Mas eu não vejo Primeiro, sororidade Mulheres apoiando mulheres Como é difícil Mulheres apoiarem mulheres Como é difícil Na prática Mulheres apoiarem mulheres Mulheres disputam Com mulheres Mulheres são pessoas Que tem raiva de mulheres Principalmente quando você Abaixa, John Abaixa Principalmente como você É uma pessoa bem sucedida Vai pra lá, John Ai, gente Eu tenho que parar aqui Esse cachorro Tem que botar ele pra lá Tá me atrapalhando agora John, vai pra lá Vai pra lá, John Fica aqui, John Ou então deita Deita Na hora que atrapalha Tem que Acho que pra ele também Vai ficando agoniante De eleger Então, já deu Fica 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 Então Nessa minissérie Eu vi cinco coisas Made Na Netflix Assistam São dez capítulos só E lá fala De dependência emocional E relacionamentos abusivos Lá fala disso Então Eu vi a sororidade Eu vi que ela era uma mãe Que criou a filha sozinha Eu vi Resiliência demais Ela tava sempre com esperança Resiliência É quando você tem esperança E você continua sendo alegre Apesar dos problemas Ai, mas a minha vida Não tem motivo pra ser alegre Eu apanho do meu marido Apanho do meu filho Apanho, apanho, apanho Não literalmente apanho Mas o abuso emocional Porque tem cinco tipos de abuso E nessa minissérie Ela fala A minissérie fala do abuso Emocional ou psicológico Que é desqualificar o outro Jogar o negócio lá longe Mas isso não é um abuso físico Mas é um abuso Não sério Tanto que Ela teve a guarda da filha Porque ele abriu mão O marido era um alcoolista O abusivo Também é um dependente emocional Ele não deixa de ser Ele tinha um comportamento abusivo Mas ele foi criado Por uma família destruidora E a família dele O buraco que ele foi Pra ser alcoolista Então Todas as pessoas Que se relacionam Ali na verdade Essa minissérie Fala muito Do que eu estou fazendo Nos estudos da live lá Das lives exclusivas Pra membros No canal de Youtube A próxima live É agora sexta-feira Onde eu vou explicar O que é Transtorno narcisista Aí eu vou explicar A diferença O que é um transtorno E o que é um traço Porque muitas pessoas Hoje Estão achando Que todo mundo É narcisista Aí Não Por exemplo A Suzane Von Richthoff Ela é uma pessoa Que tem transtorno Narcisista Ela não efetuou O ato de tirar A vida dos pais Mas ela conduz As pessoas A tirarem E ela tem Diagnóstico Foi feito o teste De rochar Nele Rochar É um teste Projetivo Que foi descoberto Pelo médico Psicanalista E psiquiatra Que ele descobriu O teste de rochar Um borrão de tinta Se abre É um borrão de tinta E ali chegou-se a conclusão Que ela é Suzane Von Richthoff Ela é uma pessoa Que tem transtorno De personalidade Narcisista Do agrupamento B Do cluster B Lá do DSM-5 Só que nós estamos Vivendo uma era De pessoas abusivas De pessoas Narcisistas De pessoas Perversas De pessoas Que não estão Preocupadas com o outro Nós estamos vivendo Uma era do egoísmo Quando Freud nasce Em 1856 Vivia-se a era vitoriana Da rainha Vitória Hoje a gente está Vivendo a era Dos narcisistas Dos abusivos Mas não é do transtorno Por isso que a live Do dia 5 Eu vou explicar O que é um transtorno Porque para você Ter transtorno Lá do DSM-5 Você tem que ter 5 características Dos critérios Para diagnosticar Como transtorno Agora traço Se você for uma pessoa Com ausência de empatia E egoísmo Você tem um traço Narcisista Estamos ou não Vivendo uma era De total ausência De empatia Porque a gente tem Três tipos de empatia A emocional A cognitiva E a somática A somática É aquela que você vê Alguém se machucando E você sente Você sente na sua soma No seu corpo Porque soma é corpo Cognitiva É aquela do psicanalista Do psicólogo Do médico Ele tem que ter Uma empatia cognitiva Para poder imaginar O que a pessoa está sofrendo E poder ajudar a pessoa Não necessariamente Ele tendo sofrido Mas a psicanálise Você precisa resgatar Suas coisas Para você poder ajudar As pessoas Não adianta Se você vive mal Com seu marido Toda pessoa que chegar Vivendo mal com o marido Você vai querer Que a pessoa separe do marido Porque você fica Laturando aquele marido Então o psicanalista Faz análise Por isso que é um tripé Analítico Para constituir a psicanálise Para poder não engatar Nas coisas dele Para poder ajudar As pessoas Nas coisas delas Porque o psicanalista Não vai além Daquilo que ele foi nele Por isso que ele tem Que estar constantemente Em análise Já pensou Faz de conta Que eu vivo mal Com meu marido Que meu marido É abusivo Que meu marido É um explorador Que meu marido Grita comigo Que meu marido É perverso Que meu marido Só pensa nele Nada disso Meu marido É um gentleman Meu marido É um homem de Deus Maravilhoso Aí você vai simplesmente Eu não dou conta De separar desse marido Que é ruim comigo Que não sei o que Que é egoísta Só pensa nele Egoíba Aí chega alguém Para eu atender Eu quero que a pessoa Que está na minha frente Separe Para realizar aquilo Que eu não dou conta Aí você faz Uma contra transferência Negativa De projeção Por isso que a gente Tem que se resolver Ou então Uma mãe que tem um filho Que é papapá E chega alguém Com a mesma situação Você não deu conta E você Você como analista E você quer que a outra pessoa Dê conta Isso é uma psicanálise selvagem Isso que o Freud Falou da psicanálise selvagem Psicanálise selvagem É quando você quer Dar um conceito Da teoria psicanalítica Falando É isso, isso, isso Então muda Isso é selvagem Você pegar O Freud falou isso Em 1910 Eu vou Depois outro dia Eu faço um post Disso no Instagram Vou pedir a quem faz O marketing Do Instituto Cássia Rodrigues Que é o Estúdio As Manas Estúdio com S Não é estúdio Estúdio As Manas do Inglês Sigam elas Elas que fazem o marketing Da minha empresa Instituto Cássia Rodrigues Não sou eu que posto De segunda a sexta É elas que postam Da empresa delas Que fazem marketing Que cuida da minha mídia social Faz os marketing Faz os meus posts Então Eu vou pedir ela Para fazer um post Eu vou sugerir ela Fazer um post O que é psicanálise selvagem Até para vocês entenderem Que selvagem Dá impressão, né Selvagem é quando pega Teoria e quer colocar em pauta E não adianta O processo analítico É fazer a pessoa Entrar em contato Com o conteúdo recalcado dele Entrar em contato Com aquilo que está dentro dela Entrar em contato Com as demandas dela Entrar em contato Com as questões dela E você já mandou Essa live para quantas pessoas? Nós estamos com coro bom A gente está com muitos seguidores Eu estou vendo Que para mim aparece Quantos seguidores estão na live Mas você já compartilhou Essa live com quantas pessoas? Quantas pessoas estão em casa Agora chorando Achando que o marido A esposa O filho A filha A nora A prima A mãe O pai Tem que dar felicidade para ela Ninguém tem que ir nada Ninguém tem que ir nada A pessoa tem que batalhar Pela sua felicidade Esquece Esquece esse negócio Eu vou casar para ser feliz Se você vai casar para ser feliz Não case Você tem que casar Porque você é feliz E aí você vai continuar feliz Todas as pessoas Que chegam até a mim falando Ah, encontrei uma pessoa Que finalmente vai me fazer feliz Ah, eu até sugiro não casar Eu sugiro a pessoa Continuar em análise E depois que ela for feliz Ela casar Eu lembro bem Há 18 anos atrás Eu casei em 2003 18 anos atrás Quando o primeiro passeio Meu e do meu marido Foi em Arraial da Joda Foi em Arraial da Joda A gente andando em Arraial Meu marido nunca tinha andado Na areia Do mar Da praia Ele feriu o pé Quando ele andou Eu botei ele para andar na praia Ele feriu Eu fiz ele entender O que é caminhar Hoje ele adora caminhar na praia Ele virou para mim E falou Cássia, finalmente Eu casei com você Porque você vai me fazer feliz O pastor falou Que você vai me fazer feliz Eu falei José Lamento Quem vai me fazer feliz Eu já tenho que fazer eu feliz E dar um trabalho Aí cada um faz a si feliz E a gente quando se encontrar Tem que ser lindo A oração da gestalt Na terapia chamada gestalt Do pai da terapia gestalt Piers Ele é o pai da psicologia gestalt Gestalt é uma terapia de figura e forma Lá da psicologia E aí ele fala Eu sou eu Você é você Eu não vim ao mundo Para satisfazer as suas expectativas Nem você Vim ao mundo Para satisfazer as minhas expectativas Mas quando a gente se encontra Tem que ser lindo Porque eu sou eu Você é você E aí Você é uma pessoa feliz? Você é feliz com você? Ou você acha que você vai encontrar alguém Que vai te fazer feliz? Esse é um sonho de adolescente Enquanto você acha que você vai encontrar alguém Que vai te fazer feliz Você está caminhando para a infelicidade É oração da gestalt Não é uma oração egoísta Para e pensa Olha o peso que é Olha o peso que o meu marido queria colocar em mim Há 18 anos atrás Falando que eu ia fazer ele feliz Porque ele não tinha facilidade de ser feliz Que ele puxou a mãe dele Ele sempre é um tal de Eu puxei minha mãe Eu fui ensinando ele nesses 18 anos Que eu não dou conta de fazer ele feliz Não Não dou A gente tem que ter um relacionamento Onde ele é pleno Eu sou plena E automaticamente Nós temos que ser pessoas felizes Foi fácil para ele entender isso? Talvez não seja até hoje Talvez seja difícil até hoje Porque como ele tem um temperamento melancólico Ele é mais Ele tem um temperamento melancólico Ele é mais detalhista Temperamento Não tem nada a ver com a depressão Ele tem aquele olharzinho caído De uma pessoa que tem um temperamento Eu tenho um temperamento Eu sou fleumática Por incrível que pareça Muitas pessoas acham que eu não sou Mas eu tenho uma paz dentro de mim A paz que... Assim, uma paz impressionante Eu consigo ter calma na minha alma E olha que eu sou agitada, hein? Eu sou agitada, mas eu não sou ansiosa Eu não sofro por antecedência Ansiedade é quando você sofre por antecedência Quando o negócio nem aconteceu Você já está sofrendo E o depressivo Ele não dá conta de elaborar as perdas Ao longo da vida dele Então a gente tem esses dois transtornos Nós estamos vivendo uma era Da era do medo A era da ansiedade, né? Tanto que muitas pessoas têm transtorno de pânico Com ataques de pânico Então eu sou agitada Mas eu tenho algumas características Do temperamento colérico Tem muitas características Do temperamento sanguíneo Eu tenho uma alegria dentro de mim Um bom humor dentro de mim Talvez por isso que eu seja resiliente Que eu tenha esse bom humor dentro de mim Caso você tem por cada análise Não, eu tenho desde sempre Eu lembro que desde sempre Eu já tinha essa capacidade de ver diferente Então, mas a resiliência Essa palavra emprestada da física É uma palavra que você pode desenvolver No set terapêutico No local terapêutico Set é local, né? Do inglês Então você pode desenvolver no setting Que é do verbo gerúndio É um local que está sempre em andamento Então se você percebeu nessa live longa É que eu já estou chegando lá Na casa da minha amiga Eu já estou chegando Se você percebeu nessa live longa A gente está há quase uma hora conversando Nessa live longa Que você sente muita solidão Que você sente muita tristeza Que você sente muita angústia Que você sente muitas coisas Não fica assim não Sabe o que eu digo para você? Não vai fazer curso de coach no final de semana A minha vida vai mudar Aqui A vida de ninguém muda assim Todo mundo que prometeu a você Que a sua vida vai mudar assim Corre dessa pessoa Que ela está mentindo para você Ela está te enganando A nossa vida demanda um tempo para melhorar Porque demandou um tempo para a gente ficar assim Análise é um processo É processualmente que você vai mudando Por isso que o nome é setting É local e andamento É um verbo gerúndio É um verbo em andamento Todas as palavras do inglês Que terminem em ing Está dizendo que é processo Que é contínuo É um ato contínuo E análise é um ato contínuo Lembrando Psicólogo faz psicoterapias Psicanalista faz análise Psicólogo só faz análise Se ele tiver a formação do percurso analítico Do tripé analítico Inclusive a turma de dezembro já acabou Já acabaram as vagas Mas as matrículas já estão abertas Para a nova turma de março Garante a nova turma de março Na sua vida Para você Se você tem um nível superior completo Não me peça Para me pedir Porque lá no site InstitutoCássiaRodrigues.com Já está explicando Porque para ser psicanalista Tem que ter graduação Ah, mas tem uma escola Que aceita ensino médio Vai estudar lá no charlatanismo Que aí você merece o charlatanismo Pessoas que têm ensino médio Elas não sabem interpretar textos Porque não tiveram um bom português E a faculdade vai te dar o pensamento subjetivo Eu fico impressionada Que lá no site está explicando Tintim, putintim, putintim, putintim Está tudo explicadinho A pessoa lê e não entende É aquela sarja aqui O bolo está na biblioteca O bolo está na cantina Dez reais a fatia Estou lá de quatorze às dezessete Aí as pessoas perguntam Onde está o bolo? Quanto custa a fatia? Que horas te encontro? Isso é o mundo que a gente está vivendo A geração de universitários funcionais É o mundo que a gente está vivendo Então tem que ter graduação Porque se você não tiver graduação Você precisa fazer a sua graduação Vai estudar Vai se sujeitar a fazer uma graduação Quem não tem graduação hoje em dia É analfabeto É analfabeto Tendo graduação Cássia, não concordo Silvio Santos não tem graduação Meu pai também não tinha Mas meu pai nasceu em 1930 Quando eu fiz faculdade em 1976 Que eu entrei na economia Eu tenho ciências econômicas e políticas Tinha só duas locais em Vitória Do Espírito Santo onde eu moro Ou era a Emescan Uma faculdade de medicina Ou era a Universidade Federal do Espírito Santo Hoje tem zilhões de faculdade Então hoje a oportunidade está aí Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer faculdade Eu também não tinha quando comecei Quando meu filho tinha dois aninhos Para estudar tudo o que eu estudei Porque eu precisava ser uma pessoa diferente para ele Eu fui exatamente a menina lá do Me A-I-N-D Me A-I-D Nada de N-D Me A-I-I-D Faxineira em inglês Eu fui essa pessoa Que eu constituí o meu filho Para ser um ser humano brilhante Tanto que ele é advogado Eu fiz ele ser advogado Eu fiz ele estudar Eu não concordo com aquele negócio Eu começo a faculdade Para, começa Não Porque no dia que dá assim Vai concluir uma Não quer ser Depois começa outra Então eu tenho essa graduação de economia Tenho a graduação de psicologia Mas eu atuo como psicanalista Porque a psicanálise é a única Que entra em contato com seus conteúdos Que estão lá no passado Não adianta você falar Mamãe me proibiu De usar a roupa que eu queria Mamãe me proibiu De passear no bosque Mamãe me proibiu Mamãe, papai me proibiu Ai Bill, ai hoje eu deixo meu filho tudo Eu deixo minha filha tudo Não é assim que resolve recalques Não é assim que resolve seus conteúdos recalcados Você tem que entender Que naquela época Seu pai e sua mãe Fizeram por você Tudo que eles podiam E os pais dele Também fizeram por ele Tudo que podiam Porque na vida é um ciclo É feridos ferem Feridos ferem Vocês sabiam Que feridos ferem Curados curam Então você tem que buscar curar Seu psique Você tem que buscar Curar sua alma Você tem que buscar Curar sua mente Que tudo é a mesma coisa Psique, a letra grega Você tem que buscar curar sua vida Porque quando você se cura Você cura as pessoas Curados curam pessoas Sarados saram pessoas Pessoas feridas Ferem pessoas Por isso que o contraponto De pessoas abusivas É o dependente emocional Esses dois se ferem E todos os dois São fruto de famílias Que machucaram ele Tanto o filho dourado Que é o narcisista O abusivo Tanto o bode expiatório Porque muitos bodes expiatório Não dão conta De ser vencedores Que ficaram presos Naquela visão Que os pais tinham De destruir ele emocionalmente Porque não conseguiam Enxergar a vida deles Então eu estou chegando Aqui na casa da minha amiga Eu estou chegando Já vou parar o carro Eu quero dizer pra vocês Que curados curam Seja pessoa curada Se você for pessoa curada Você vai ser agenciadora de cura Seja pessoa que busca ajuda terapêutica Não aceite menos do que a vida te oferece Não aceite menos do que a vida te oferece Aceite mais do que a vida te oferece E quanto mais você busca da vida Mais a vida te dá Porque o nome disso é semeadura Plante cura Que você vai receber cura Busque ajuda terapêutica Busque ajuda terapêutica Não aceite Ou então Vem fazer as formações no Instituto Cássia Rodrigues Temos várias formações Vai lá no site InstitutoCássiaRodrigues.com Lá tem todas as nossas formações E aí você pode vir ser um aspirante Psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues Se você tiver uma graduação completa Em qualquer área E o telefone pra você fazer a sua matrícula Informações só pro WhatsApp Nosso WhatsApp não atende Ele só manda mensagem Só pro WhatsApp É 27 Porque eu moro no Espírito Santo Vitória do Espírito Santo 27 9905 1960 Esse é o telefone Do Instituto Cássia Rodrigues Vem estudar no Instituto Cássia Rodrigues Beijo no coração Beijo no coração Todas as informações Lá no Instituto Cássia Rodrigues Nós temos O percurso analítico Dura 40 meses A mensalidade é 500 40 mensalidades de 500 Quando você tiver com 6 meses Mais 450 Se torna 950 Durante 29 encontros Quer dizer Você faz 6 só de 500 Depois 29 de 950 O percurso em que se canaliz Dura 40 meses Eu acho pouco Ah, mas tem uma escola Que eu vi que é 2 anos Vai estudar lá então O que ele tá me perguntando? Ah, tem uma escola Que aceita nível médio Então vai estudar lá Só não sei se você Vai conseguir atender os outros Tá? Beijo no coração E o telefone pra você Saber mais informações Que não estejam no site Que tá tudo no site Corre lá no site InstitutoCássiaRodrigues.com Cássia, você tá brava? Não, porque eu já não aguento mais As pessoas mandarem me perguntar Se com o ensino médio pode fazer Não Com o ensino médio pode fazer Não Com o ensino médio você vai fazer Sua graduação Vai fazer sua graduação Daqui a 5 anos você volta Ah, tem uma escola ali que pode Então vai estudar lá Vai estudar lá Eu não sei se você depois Vai atender os outros E aí Ah, mas a psicanálise Fala que pode ser qualquer curso O Freud era médico O Lacan era médico Todas as pessoas Tinha um nível superior Tá bom? Beijo no coração Beijo no coração Tchau 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 Tchau